Olá, meus amigos, estamos aqui na House Beer. House Beer aqui na Bento Gonçalves, número 285. E aqui ao fundo, vocês estão vendo aqui a sequência de chopp artesanais que é servido aqui na casa todos os dias a partir das 16 horas. Hoje, sexta-feira, temos música ao vivo aí com o Ever. O Ever já está todo afinado, quer dizer, ele sempre é afinado, né, Ever? O Ever está aqui, não quis aparecer aqui na filmagem, né? Mas o equipamento dele está todo pronto aqui, prontinho para daqui a pouco, lá por 21, 21 e 30, começar uma música ao vivo. Então, vocês ainda há tempo de vir aqui para a House Beer degustar o belíssimo chopp e também toda a carta de vinhos, que é esse o assunto que eu quero tratar com você agora. Amanhã à noite, sábado, dia 5, ocorre aqui na House Beer a segunda edição da noite do queijo e do vinho. A noite do queijo e do vinho acompanha, o vinho acompanha o seu devido prato, o prato acompanha o vinho. Esse é praticamente um curso de degustação que você vai ter aqui na House Beer. Vai ter o sommelier, o sommelier aqui é o Lucas Sartori, que estará aqui na casa amanhã, mostrando para vocês as combinações das espumantes, os vinhos brancos e os vinhos tintos, para você fazer o melhor acompanhamento de pratos com o queijo e com o vinho. Tá, gente? Então, o convite aqui para vocês amanhã, dia 5, sábado, na House Beer, na rua Bento Gonçalves, número 285. Está aqui o endereço na tela aí para você não deixar de vir aqui na House Beer amanhã à noite. E a gente fez uma campanha, a gente fez uma promoção para quem curtisse a página da House Beer e compartilhasse o posto, marcando a pessoa que convidaria a House Beer banca ao evento para o sorteado, para o sorteado dessa noite, que eu vou sortear nesse momento, tá? Então, eu vou para a tela do meu computador, eu vou chamar o site O Sorteador aqui na tela, o site O Sorteador, vocês vão acompanhar comigo aqui, tá? Vou dividir a minha tela com vocês aqui. Então, está aqui a tela do sorteador, já está tudo pronto aqui. A propósito, gente, aqui eu estou participando aqui, eu marquei também a Dona Arleta e minha esposa para estar essa noite aqui, mas já vou adiantar para vocês, tá? Se eu ganhar, eu vou abdicar do prêmio e faremos um novo sorteio, tá bom? Então, vamos lá, sortear, olha, está ali os comentários, vamos sortear quem vai ganhar e quem convidou, né? Então, está aí, já temos a ganhadora na tela, hein? Já temos a ganhadora na tela que convidou, então, a Cátia da Silva, Cátia da Silva, ela convidou o Magnus Silvac, 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 Magnus Silvac e Cátia da Silva. Então, essas duas pessoas são nossos convidados aqui na House Beer amanhã, dia 5 do 10, para a noite do queijo e do vinho, noite do queijo e do vinho aqui na House Beer. Você não reservou ainda? Liga para cá, reserva, fala com a nossa equipe aqui da House Beer, ou então entra aí no Facebook, no Instagram da House Beer, liga aqui para a House Beer, é 3308-1718, ou então no WhatsApp, direto com o Roberto aí, 997-17-9774. Tá bom, gente? Então, mais uma vez a dica aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, Ever ao vivo aqui na casa, tocando o melhor do sertanejo. Para quem conhece o Ever, sabe que é o melhor do sertanejo mesmo, tá? Cara de alto padrão de qualidade na música. Vim para a House Beer correndo, tá? Um abraço e bom final de semana para todos aí.